Olá, galera, nossa! Minicela, Lagoa dos Gatos! Alô, alô, Lagoa dos Gatos! Chibazuno! Não dá mais Você é bipolar Ao mesmo tempo você morre Depois minha sombra você jogou Eu deixei Ele o seu lindonhar Eu tava tão apaixonado Eu tava enlouquecendo Eu não sabia dar cilada, viu? É o carnaval responsável por dia E ganha assinatura grátis No universo vivo Por sete dias, é isso, velho? Eu tô aqui no relento No seu apartamento Bebendo com suas amigas Show! Comendo seu moço Pixo do mar Bebendo até cair E deitaram sempre Medida que era séria essa paixão E uma hora para outra você mudou Teria o meu coração Não Ao mesmo tempo você morre Depois minha sombra Eu também Eu deixei Me leva Pelo seu lindonhar Tá me enlouquecendo Eu não sabia dar cilada É verdade que todos vizinhos Você é maluca Eu tô aqui no relento Eu tô aqui no relento No seu apartamento Bebendo com suas amigas Um beijo pra galera de Corpira Caruaru e São Paulo Essa galera massa aqui presente É pressão, pai Quero agradecer aqui em nome da Prefeitura Municipal Aquele Lago dos Gatos Fazendo essa festa maravilhosa Não é isso aí É de São Paulo, é? A galera aí de São Paulo Cupira e Caruaru Marcando presença Essa mulherada aqui Quer me deixar bêbado já E aí parceiro Naquela parada E do fube Rolando vários becs Só no último rolo Estudando o que me quer O jeito que elas gostam Hoje eu tô marreto demais Os heróis atrás É o que me satisfaz Em várias anadinhas Um portadinho Várias anadinhas Um portadinho do pai Em várias anadinhas Um portadinho do pai Várias anadinhas Um portadinho do pai Hoje ligou Várias anadinhas Um portadinho do pai Várias andadinhas, um contato e um no rádio Várias andadinhas, um contato e um Pobreza, um Felipe Grava, só esgadando tudo ao vivo Nesse alço, o ringue no meu bichão É de São Paulo, foi bem eu, sou CP Rolando vários pecs, só num último rolê Escutando o Felipe, é Do jeito que elas gostam, hoje eu tô marrendo demais Você não é sacaz, eu tô satisfeito Várias andadinhas, um contato e um Várias andadinhas, um contato e um no rádio O que é o meu, seu moço? Eixo do mato Vamos agora, vamos agora Oh, meu prefeito mais restaurado Meu prefeito mais restaurado Esse é o prefeito mais restaurado do novo abastecimento do Brasil Chega, menina Chega, menina E o servo é do mato Vamos, sim, bato Oh, aproximou a produções Adriano tá lançando para todas as voçós Daquele jeitinho que a mulher era da voz Eu quero ver você swingando até o chão Uma surra de swing pra tocar no Adriano tá lançando para todas as voçós Daquele jeitinho Eu quero ver você swingando até o chão Uma surra de swing pra tocar no paletá Vai, toma, toma Toma essa goçosa Vai, toma, toma Toma essa goçosa Adriano tá lançando para todas as voçós Vai, toma Toma essa goçosa Vai, toma Toma essa goçosa Vai, toma 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 essa goçosa Adriano tá lançando para todas as voçós Oi, pai Adriano tá lançando para todas as voçós Daquele jeitinho que a mulher era da voz Eu quero ver você swingando até o chão Uma surra de swing pra tocar no paletá A Adriano tá lançando para todas as voçós Daquele jeitinho Eu quero ver você Uma surra de swing pra tocar no paletá Vai, toma Toma Vem gente Felizmente chegou o nosso horário Toma essa goçosa Vamos fazer mais um aqui Toma essa goçosa Meu prefeito Esse é o prefeito Toma Toma essa goçosa Vai, toma 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 essa goçosa Vai, toma 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 essa goçosa Adriano tá lançando para todas as voçós Carnaval da Lagoa nos Tratos Domingo e dezessete Vamos fazer mais um aqui E termina a gente Ooooo Apaixonando os corações Eu fiz um prefeito no rosto Toma, carnaval dos mil e dezessete Aqui na vó dos gatos Na hora eu fiquei até no fechão Fiquei sem rumo e sem direção Porque sempre fui louco por você Não me esperava essa decepção Você foi fria, dura e cruel Algou palavras e me despedaçou Mas só agora eu pude entender Que tudo nessa vida tem porquê Não sou o melhor cara desse mundo não Mas não deixo ninguém pisar meu coração Você chegou, bateu e também me humilhou E agora quer saber como é que eu tô Maminha lá em Salvador O Paulinho em Beverly Hills E só me perguntaram o quê? Quem me viu? Maminha lá em Salvador O Paulinho em Beverly Hills E só me perguntaram o quê? Quem me viu? Eu tô comendo água Tô pegando as cartas E carona no amor Eu tô comendo água Tô pegando as cartas Se quer saber como é Vem, vem, vem Maminha lá em Salvador O Paulinho em Beverly Hills E só me... Eu não bebo não, foi não É de São Paulo Quando eu sou o CT Eita, negócio, porta-feira DDD Miss Bruninho, cerveja, humoral, futebol Tô falando, pai Depois ele diz que eu tô gostando Não sou o melhor cara desse mundo, não Mas não deixo ninguém pisar meu coração Você chegou, bateu e também me humilhou E agora quer saber como é que eu tô Maminha lá em Salvador O Paulinho em Beverly Hills E só me perguntaram o quê? Quem me viu? Maminha lá em Salvador O Paulinho em Beverly Hills Eu tô comendo água Desculpem Pode beber Eu tô comendo água O Paulinho em Beverly Hills E só me perguntaram o quê? Quem me viu? Maminha lá em Salvador O Paulinho em Beverly Hills E só me perguntaram o quê? Quem me viu? Maminha lá em Salvador O Paulinho em Beverly Hills E só me perguntaram o quê? Quem me viu? Se vai levar o pézinho do chão Agora, agora vai ser pressão, viu? Eu também sou do queiro, sou do queiro também Sou filho e ela se detalha, passo o samba, bato o carro Se não é assim no samba, você dá uma ideia, não foi combinado O barco nem convidado ao seu lado A dança é gostosa, levanta o astral É um peso, peso, é um carnaval Você dá uma ideia, não foi combinado O barco nem convidado ao seu lado A dança é gostosa, levanta o astral E o que? E se não perde o sol Você é boa, mini barroceira 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 O sul, o bastidão, o tramação Eu também sou do queiro, sou do queiro também Sou filho e ela se quebrada Você é o pé do sol Você é boa, mini barroceira 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 O barco nem convidado ao seu lado A dança é gostosa, levanta o astral É um peso, peso, é um carnaval Você dá uma ideia, não foi combinado O barco nem convidado ao seu lado A dança é gostosa, levanta o astral É um peso, peso E se não perde o sol Vai, 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 vai Você é boa, mini barroceira Oh, 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 oh Coração da madeira, 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 madeira Você é boa, mini barroceira Oh, 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 oh Coração da madeira, 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 madeira A dança é uma tomassa Eu também sou do medo Sou do medo também Sou de bielas e quebrada Nossa sombra, uma tocada E vai! Você é boa, mini barroceira Oh, oh, oh Coração da madeira, madeira, madeira Coração da madeira, madeira, madeira Chegou a mini balneira Bracendo na madeira, madeira, madeira Chegou a mini balneira Bracendo na madeira, 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 madeira Chegou a mini balneira Bracendo na madeira, 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 madeira É só o menino Se mora na mesa do mato Prefeito do vício se apara, o vício só o moço Com aquele abraço, levantar São Paulo, Vanduil, SACP Com ambulances, a nave, ambulantes Começando a felicidade E faz, que faz, que sabe, sabe Desligar as minhas e a do calor que vem da rua E faz, que faz, que sabe, sabe Desligar as minhas e a do calor que vem da rua Me beija, me leva E desce a nós comemos Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente A nave, ambulantes Com destino a felicidade E faz, que faz, que sabe, sabe Desligar as minhas e a do calor que vem da rua E faz, que faz, que sabe Desligar as minhas e a do calor Beleza Me leva E desce a nós comemos Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Nossa vida vai E nossa vida vai Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente E nossa vida vai E como um lado figurino Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente E nossa vida vai E nossa vida vai Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente E nossa vida vai E como um lado figurino E beija, e leva E dança mais pra frente, pra frente, pra frente E na sua vida vai, e na sua vida vai Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente E na sua vida vai, e toma um mano figurino Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente E na sua vida vai, e na sua vida vai Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente E na sua vida vai, e toma um mano figurino Cadê o Brasil da minha galera linda? Nosso produtor vai jogar pra vocês aí as minas lindas Pra quem vive nas esquinas, onde a lua ilumina Esse barraco, manda um alô Esse tipo de piedade aí, o bacana presença Ele não vem Apoiar Viver um dia Vai, tem uma qualidade Essa dor é de salvar Pra quem vive nos escombros, sem poesia e sem paixão Sem mel, sem céu, sem sonho Com coração na mão Um salve Um salve Pra galera de Banelas Joneguinho Seguindo a pobre Vinícius Esse barraco Silva, MC Traveco, né? Ele não tem almei na área Vai! Apoiar Ah, eu não quero ver o dia de quem? Dessa zorra desabar Vai desabar Eu vou me jogar ainda, amor Não dá pra me velar Vai desabar Vai desabar Não dá pra me velar Esse é o bicho Pra quem mora lá no morro Pra quem vive nas encostas Pra quem vive nas portugas Eu viro as costas Pra quem vive nas esquinas Onde a lua ilumina Pra quem vive nas esquinas Esse barraco Eu não me canso Ele não tem alvenaria Não tem coluna Ah, eu não quero ver o dia Dessa zorra Lagoa vai sair do chão Vai desabar Vai desabar Não dá pra me velar Não Vai desabar Yeah Não dá pra me velar E a minha planta Vai tirar onda, bora Esse barraco Ele não tem alvenaria Não tem coluna Ah, eu não quero ver o dia De quem? Dessa zorra Vai desabar Vai desabar Vai desabar Vai desabar Não dá, não dá, não dá Vai desabar Não dá pra me velar Não dá, não dá Quem tá gostando Não dá, não dá, não dá Onde a lua ilumina Prefeitura Municipal de Lagoa dos Gatos Aquele abração, meu prefeito Abração, galera dos camarades Aí, ó Beijão Quem tá feliz, canta comigo assim, ó Oh, milar Viu em uma noite, amor Você Você Tá praia no mar O farol apagado O rio abandonado E uma grande alfastrada Lá em Hollywood Tá de tudo morar E vem de cenas caindo Vem da noite Passar Eu e você Na ilha do sol Vamos jogar ali na lagoa Vamos comigo, vamos comigo, vamos comigo Vai E São Paulo Vão tem eu, sou o CD Só quem tá feliz, canta comigo bem E tudo começou Há um tempo atrás Na ilha do sol Destino de mandou-se em roda Para o meu cais E eu E tudo começou Há um tempo atrás Na ilha do sol Destino de mandou-se em roda Para o meu cais Quem tá apaixonado, canta comigo, vai Eu no coração pipou Lembranças de nós dois Como ferida aberta Como tatuagem sai do chão da água, vai Oh, milar E eu em uma noite De amor com você Na praia, no bar Com o farol apagado No mundo abandonado Com a cancha ao postal Lá em roda E os mágicos do rolar Vem de cenas caindo Vendo a noite passar Eu e você Eu e você Da ilha do sol Da ilha do sol Essa é a banda Tudo começou Tudo começou Tá um tempo atrás A ilha do sol Destino de mandou-se em roda Para o meu cais E a lagoa canta, a lagoa canta, assim vai E no coração pipou Lembranças de nós dois Lembranças da gente, assim ó Tirando foto Né? E como ferida aberta Vocês são minha tatuagem Oh, milar Mil e uma noite De amor com você O alô pra galera de Recife Candeias Isso aí E no coelho abandonado CD E vai em roda E o último trágico do rolar Vem de cenas caindo CD, CD, CD E eu e você Da ilha do sol Da ilha do sol Vai ganhar CD Quem cantar, hein? Oh, milar Eu quero ouvir Eu e você Da ilha do sol E na praia Do mar Com o farol Da ilha do sol E uma canjão da sal Lá em Hollywood Tá tudo rodado Vem de cenas caindo Vendo a noite De passar Eu e você Da ilha do sol E na água dos carros É meu lugar a partir de hoje Muito amor Muito carinho com vocês Coisa linda Vai Lá vai um sereira Que a pouco tem mais Valeu Vamos simbora, bicho Vamos sacuzir Vamos abalar tudo agora, menino E o sereiro do mato É de São Paulo Vendo e o CCB Vamos sacuzir Vamos abalar Um abraço, galera Vai Vai sacuzir Vai abalar E quando meu amor Passar Eita, bolacha Vai sacuzir Vai abalar E quando meu amor Passar Explos o coração É muita emoção no ar Beijo pra galera de São Paulo Meninês, a cuesta Puxi de mim Amor O terra, céu e mar Eu não se acompanhar Preciso de você Vou abrir mãos e tudo Pra gente ficar junto Minha tela é Puxi de mim Amor Eu não se acompanhar Preciso de você Vai sacuzir Vai abalar E quando meu amor Passar Explos o coração É muita emoção no ar Mas vai Vai sacuzir Vai abalar E quando meu amor Passar Explos o coração É muita emoção no ar Então há quem resista A essa sintonia De amores e repiques A suar Nesses dias De festa É pra levantar poeira Só se o corpo Fica parado Não dá por beira Vai Vai sacuzir Vai abalar E quando meu amor Passar Explos o coração Tudo bom, né? É muita emoção Doar Mas vai Vai abalar E quando meu amor Passar Um abraço, galera de São Paulo E presença E presença É uma animada Vai O abraço, galera de Cumpira E caruaru É isso aí Não abre mão de tudo Não sei se fica assunto Não vou deixar você fugir De mim Amor O terra, céu e mar Eu não sei acompanhar Preciso de você Vai sacuzir Vai abalar E quando meu amor Passar Explos o coração É muita emoção Doar Mas vai Vai sacuzir Vai abalar E quando meu amor Passar Explos o coração É muita emoção Doar Eu apresento Vícios de Andaro Vícios do Andor Aquele abraço, meu Adrião O carnaval Relate Vomini Vícios do Andor Simbora Vamos fazer sucesso E quem tá gostando É um abraço, meu Adrião Vou fazer assim, ó Se prepara Pro aquecimento Que a novinha vai lançar Se prepara Pro aquecimento Que o Bruninho vai lançar Combina o bubom Batendo do paredão Solinho de guitarra Vai bater O bubom no chão Combina o bubom Batendo do paredão Solinho de guitarra Vai bater O bubom no chão Se prepara Se prepara Pro aquecimento Que a novinha vai lançar Se prepara O aquecimento Que a novinha vai lançar Combina o bubom Batendo Solinho de guitarra Vai bater O bubom no chão Combina o bubom Batendo do paredão Solinho de guitarra Vai bater B 공ina o bubom no chão Batendo do paredão O bubom no chão Batendo do paredão Batendo do paredão Batendo do paredão Batendo do paredão O bubom no chão É de São Paulo Quanto, Milson C.P. O que seu liga é esse, pai? É o sonho de videogame Se prepara O aquecimento que a novinha vai lançar Se prepara O aquecimento que a novinha vai lançar E na um do bom Batendo no paredão Só tem um de guitarra Eu tiro a foto de você E na um do bom Batendo no paredão Vem cá, vem, vem Aqui Empina o botinha Eu vou fazer assim Tira de costas Vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai E pode chamar, isso é bichão caralho É de São Paulo, Wander e o seu CD Tô dizendo, ainda vai E assim pra ser envolvente, ninguém mais tem a parada É assim mais ou menos, hein? Posso cantar assim? Foi melhor, Tote É melhor outro jeito, né? O balanço é gostoso e é fácil de aprender É só mexer o corpo Essa cor é muito boa! Galera do Esporte, sogra a mão pra cima! Balanço, 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 balanço Balanço, 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 balanço É só mais eu, é? Agora Vamos paixão, mamãe Vem, mamãe Vem, vem Assim, ó E esse passe é envolvente, ninguém vai ficar parado É só me... Vem, galera Vou botar o macho aqui pra nosso percussionista Estou na dança Balanço, 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 balanço Balanço, 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 balanço Balanço, pai! Desce até o chão, merceiro O balanço é gostoso e é fácil da prefeita O perfeito avaro Esse é massa É Wilson, avaro Joga a mão pra cima, só quem tá feliz Só quem tá feliz! Balanço, 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 balanço BALANÇA, 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 BALANÇA BALANÇA, 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 BALANÇA BALANÇA, 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 BALANÇA Oi pai, que que eu rio super high Que delícia é essa rapaz, vamos para ali, vamos para ali Meu prefeito, esse é o prefeito, nota 10, viu Arrocha o nó, produções, produtor Fagner Albuquerque Esse é pau pai Vamos embora tirar o pezinho do chão, agora vai ser pressão É de São Paulo, Wanda Nilson C.B. Um abraço para o vereador Edivan Nilson estourando menino E num país tropical, abençoado por Deus E bonito por natureza e beleza E fevereiro, e fevereiro Eu citei em carnaval, em carnaval Eu tenho um busque e um violão Eu sou flamengo e tenho uma nega chamada Tereza Eu sou flamengo e tenho uma nega chamada Tereza Que natureza e beleza E fevereiro, e fevereiro Eu citei em carnaval, em carnaval Eu tenho um busque e um violão Eu sou flamengo e tenho uma nega chamada Tereza Seu beijo, seu beijo, pode se não ser um grande líder Pois é Vamos lá em casa, namorado, gato, bagaio Todo mundo me respeita Pois é Essa é simpatia Eu quero fazer o mundo tirando o pézinho do chão E o que? Eu moro E no país tropical Abençoado por Deus Que bonito por natureza Que beleza Em fevereiro, em fevereiro Eu sinto em carnaval, em carnaval Eu tenho bruxo e violão Eu sou flamengo e tenho a nega Eu sou a Ana Tereza Eu sou flamengo e tenho a nega Posso não ser Vamos lá em casa, lugar, seu namorado Todo mundo me respeita Pois é Essa é a razão da simpatia Do poder E ser o pé do chão Eu moro E no país tropical Abençoado por Deus Que bonito por natureza Que beleza Tudo bom, senhor, né? Em fevereiro Eu sinto em carnaval E carnaval Eu tenho o seu violão Eu sou flamengo e tenho a nega Sem a minha beleza Eu sou flamengo e tenho a nega 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 Tudo que eu quero nessa vida, toda vida é amar você O seu amor é como uma chama acesa, queima de prazer Tudo que eu quero nessa vida, toda vida é amar você Amar você, seu amor é como uma chama acesa, queima de prazer Eu já falei pra Deus que não vou se deixar, vou se levar pra onde, pra qualquer lugar Já fiz de tudo pra não se perder e ser o pé do céu Arerê, um love, love, love com você Arerê, um love, love, love com você Arerê, um love, love, love com você Arerê, um love, love com você E cai, 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 cai E tudo, tudo vai rolar Arerê, um love, love, love com você Arerê, a palharina e a palharina Arerê, um love, love, love com você Arerê, um love, love, love com você Arerê, um love, love, love com você Arerê, um love, love com você O seu amor é como uma chama acesa Queima de prazer De prazer Tudo que eu quero nessa vida Toda vida é amar você Amar você O seu amor é como uma chama acesa Queima de prazer De prazer Eu só falei pra Deus que não vou se deixar Vou se levar pra hoje, pra qualquer lugar Já fiz de tudo pra não se perder E se não perder, eu só farei O rave, lave, lave com você O rave, lave, lave com você O rave, lave, lave Ou se encontra a peça do chão O rave, lave, lave com você E cai, cai, cai E cai, cai, cai E cai, 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 cai Mãozinha aí E tudo, tudo vai Olá E o seu amor é como um sol, vai Com você E arerê O rave, lave, lave com você E arerê O rave, lave, lave com você E arerê O rave, lave, lave com você Um abração, GD e iluminações aí, GD Light e iluminações E o seu abenço do mundo, menino Apoio em percurso, por parte GDF, GDF, GDF Vem até cariça, depois continua bebendo, peitado O importo dessa pele linda é ou não é? Olha, olha, olha Farceira noce, madrugada Amor, conceitos de virada Farceira noce, madrugada Quem gosta de fazer amor de madrugada, e? Amor, conceitos de virada E o seu abenço do mundo, é de São Paulo Flamengo e eu sou CD E o seu abenço do mato, viu? Esqueça não E tem amor que a hora é essa E vê se entende a minha pressa E não me diz que eu tô errada Eu tô errada Eu tô seco, eu tô molhado E deixe as contas, se duvida as contas Do que interessa pra nós Farceira noce, madrugada Simbora, pagarina Amor, conceitos de virada Farceira noce, madrugada Farceira noce, madrugada Como conceitos de virada Cadê o grito dos gatinhos? De Lagoa dos Gatos Só tem gatinho, gatinho aqui, né? Mas vocês arranham ou não? Oi! Te vá! Nesse espelho Então, re, vai E seira o casinho do chão Deixe as contas E que duvida as contas Do que interessa pra nós Não será noce, madrugada Amor, conceitos de virada Simbora, socolas, socolas, produções É, oi! Não será noce, madrugada Amor, conceitos de virada Vai! Se diz o casinho do chão Vai! Quem tá gostando, abre, simbora! Oh, vibração boa, menino Simbora, mexão! Vai! Simbora, se uniu! Chama pra dançar aí! Vai! É de São Paulo Vanda Nilson C3 Domingo vai! Vai! Eu vou pedir pra você voltar Eu vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu! Eu te quero ver Eu vou pedir pra você fechar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te adoro Só quem tá feliz Sai do chão O bichão vai! A semana inteira Fiquei me esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não pensei em dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar De jeito, maneira Eu quero dinheiro Quero amor Eu sou sincero Isso é o que eu espero Digo ao mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Só espero pra ver se você vem Não te troco nessa vida por ninguém Porque eu te amo Eu quero vocês Eu te quero ver Acontece que na vida a gente tem E ser feliz e ser amado por alguém Porque eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira Fiquei me esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não pensei em dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar De jeito, maneira Eu quero dinheiro Quero amor Sincero E isso é o que eu espero Digo ao mundo inteiro Eu não quero dinheiro Zé Antônio do Segurador Bicho do mato Nessa cidade maravilhosa Lagoa dos Gatos Vamos e vamos assim Eu vou pedir pra você gostar Eu vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu Eu te quero ver Eu vou pedir pra você me amar Eu vou pedir pra você beijar Eu te amo Eu te adoro Sai, tira o pé do chão Lagoa Vai, vai, vai A semana inteira Fiquei me esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não pensei em dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar De jeito, maneira Eu quero dinheiro Quero amor sincero Isso é o que eu espero Só quero amar você Quem tá feliz Se deixar no ponto Para se pese Eu te quero mais Deixa pra amanhã Porque hoje eu vou suar Eu vou me acabar E esse é o bebê com esse amor Deixa eu raciçar Porque hoje eu vou suar Eu vou me acabar Mas amanhã se prepara Que você já sabe Quem é Quem é E quando passa Já te deixa tonto Quem é E se provoca E se deixa no ponto Quem é E só se rebola Se enlouqueceu Quem é Quem é Menininho sou eu Menininho sou eu 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 Menininho sou eu Menininho de gravações Aquele abraço De vida Eu tô livre E solteira na pista A gente tem mijado na vida E a pessoa vai até esse manhã Se tivesse Sozinha eu não quero estresse Eu tô fora de caraciclete Esse cara Mas deixa Aquele abraço Porque hoje eu vou suar Eu vou me acabar Deixa eu ver E se negociar Amor Deixa eu vacilar Porque hoje eu vou suar Eu vou me acabar Mas amanhã se prepara Que você já sabe Quem é E quando passa Já te deixa tonto Quem é E se provoca E se deixa no ponto Quem é E só se rebola Se enlouqueceu Quem é Quem é Cada na sou eu Cada na sou eu Cada na sou eu E o que? Simbora Adriano Olha a explosão aí menina Simbora Zéssica É terrorista É especialista Olha o que ela faz No baile funk com a sua amiga Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz No baile funk com a sua amiga Olha o que ela faz Eu vou dar todo mundo Tantar teu chão É muito explosiva Não mexe com ela não É muito explosiva Não brinca com ela não Olha a explosão E quando ela vai Se coloca no chão E quando ela vai Se coloca no chão É pra dançar Viu? Se coloca no chão E quando ela joga Se coloca no chão E chão E chão E chão E chão Quando ela nasce Com o lugar do chão E quando ela sobe Se coloca no chão E quando ela nasce Com o lugar do chão E chão E chão E chão E chão E chão Olha o que ela faz O baile funk com a sua amiga Olha o que ela faz O baile funk com a sua amiga É muito explosiva Não mexe com ela não É muito explosiva Não brinca com ela não Olha ae E chão E quando ela nasce Com o lugar do chão E quando ela desce Com o lugar do chão E quando ela sobe Com o lugar do chão E chão Vai Chão E 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 quando ela nasce Com o lugar do chão E quando ela sobe Se coloca no chão E quando ela dança Com o lugar do chão Até a próxima Se Deus quiser Chão Chão Oh galera Lima E quem gostou da obra de Silva é E quem é mais, quem é mais